Agora a gente vai falar de um outro assunto. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Quem não, né? É o assunto do momento. A gente tem falado muito nos últimos tempos sobre saúde mental, inteligência emocional. E a inteligência emocional é influenciada por uma combinação de traços, de personalidade. E os níveis mais altos dela são associados com inúmeros benefícios. E a gente traz essa discussão aqui pro Bom Demais com uma especialista no assunto. Já tô aqui ao lado, vou pedir pra mostrar a minha entrevistada. É a Gisilene Oliveira, que é coach, especialista em inteligência emocional. E vai falar um pouquinho pra gente sobre como atingir a inteligência emocional. Primeiramente, Gisilene, eu queria saber, quando a gente fala de inteligência emocional, o que a gente quer dizer? O que muda na vida de uma pessoa falar de inteligência emocional? Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com você e sempre é uma honra. Bom, falar de inteligência emocional hoje, cada vez mais é necessário saber lidar com suas emoções, com seus sentimentos, tanto para o bem-estar pessoal, como também para a carreira profissional. compreender a estabilidade, ela está cada vez mais valorizada para os recrutadores de grandes empresas. Isso é um dos primeiros pontos, que é entender a inteligência emocional. E esses primeiros pontos são os cinco pilares da inteligência emocional. E como é que você costuma trabalhar isso? A gente chama cliente, paciente, como que a gente chama? Hoje, atualmente, eu estou na parte de palestras, treinamentos. E o que eu repasso para as pessoas é que nós temos que entender, temos que buscar desenvolver a inteligência emocional. E a partir daí, buscar o autoconhecimento. Você entendendo os cinco pilares da inteligência emocional, você vai saber lidar com suas emoções, com seus sentimentos e dos outros, de uma forma positiva. E esses cinco pilares, é o autoconhecimento, que você tem que reconhecer as suas emoções quando se manifestam. Então, esta é uma chave para uma boa inteligência emocional, desenvolver o autoconhecimento, exige consciência, exige clareza de objetivos, tomada de decisão. E é um ato de buscar conhecer a si mesmo e os outros, de uma forma positiva. Quais são esses cinco pilares da inteligência emocional? O autoconhecimento, que eu terminei de falar. O autocontrole, que você vai ter a capacidade de lidar com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas emoções, de uma forma positiva. E dentro desse autocontrole emocional, existem elementos, que esses elementos podem ser negativos ou positivos. Tipo, o medo, você se depara diariamente com o medo, com a raiva, com a ansiedade, com a frustração, preocupação. Então, a partir da hora que você tem o equilíbrio emocional, quando você se deparar com um desses elementos, você vai saber lidar com eles de uma forma positiva. E vem o terceiro, que é a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. Sim, está faltando muito hoje em dia, né? É uma das habilidades de prioridade dos pilares, porque em qualquer circunstância, há uma necessidade grande de você colocar a empatia em prática. É verdade. E a empatia, ela traz amor, ela traz um carinho efetivo, e você tem mais produtividade, você tem mais... você chega a ter uma auto-performance a mais de 30% quando se coloca em prática. E aí vem a questão da automotivação. Automotivação é você se manter motivado, porque a partir da hora que você sabe lidar com a automotivação, você se torna uma pessoa mais produtiva, mais feliz, tende a ter a carreira de sucesso mais evoluída, ela sempre está com auto-astral, e pessoas automotivadas, ela não terceiriza responsabilidades para os outros. Ela assume a responsabilidade e assume a rédea do comando. Isso faz ela ter sucesso na carreira. E aí vem a última, habilidades sociais, que é um requisito de conjunto de você adotar, se conectar com as pessoas ao seu redor, respeitando os seus limites, as suas ideias, as suas opiniões. Então, esse conjunto de pilares, se você saber entender e aplicar em todas as áreas da vida, que não tem como fugir, isso você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai se sentir mais leve, você vai se prevenir da ansiedade, das frustrações, até mesmo de depressões e outros. E você tem acompanhado, assim, as pessoas que vão acompanhar a sua palestra, você percebe uma evolução nessas pessoas? O que você percebe de diferente? Quando ele chega, ele já chega pavoroso, porque, com certeza, ele está com algum problema, né? Algum problema. É por isso que as coisas hoje estão acontecendo, o índice de pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, com suicídio, feminicismo, feminicídio. Sim. E isso, infelizmente, é o baixo nível de inteligência emocional. Então, a partir do momento que eu começo a falar sobre o assunto, as pessoas têm que entender, saber compreender as suas emoções, os seus sentimentos. E a partir daí, ele vai aplicando em sua rotina, nas áreas da vida que for necessário. Bacana. Selena, a gente tem um vídeo sobre inteligência emocional. Vou te convidar para assistir junto comigo. Você aí de casa também, para a gente sintetizar, né? O que a gente está falando de inteligência emocional, para ficar mais claro. A gente consegue colocar esse vídeo, produção? Você alguma vez já se sentiu confuso em relação às suas emoções? Já explodiu com alguém por razões tão bestas, que até você se impressionou quando parou para pensar sobre aquilo depois? Ou mesmo já perdeu alguma boa oportunidade na vida por estar se sentindo inseguro ou não saber expressar a sua verdade, mas de forma respeitosa, sem ironias ou indiretas e sem deixar a raiva dominar? Isso exige muita maturidade, não é verdade? Tenho certeza que você já passou por situações assim. Todos nós já passamos. Mas talvez até hoje não tenha se dado conta de que podia ter saído muito melhor dessas situações se conhecesse muito bem o seu mundo interno, suas emoções. A verdade é que nós não gostamos de admitir para nós mesmos que estamos agindo de uma forma imatura. Achamos que porque temos cada vez mais idade, somos maduros e sabemos lidar muito bem com a vida. E dizemos para nós mesmos que reagimos daquela forma porque aquela situação exigiu que fosse assim e não existia outra alternativa. Bem, as coisas não são bem assim. Maturidade não se conquista com idade. É preciso experiências diversas, mas também dedicação e abertura da mente. O que mais se tem por aí são adultos imaturos e grandes propagadores de ódios e energias negativas. Suas crianças feridas é a que dominam. A inteligência emocional faz toda a diferença na nossa vida. É ela que nos ajuda a evoluir como seres humanos e a prosperar em nossas vidas. Mas o que é inteligência emocional, afinal? Olha só, né? Ele finalizou aí com esse questionamento e a gente falou muito bem sobre isso. Esse vídeo sintetizou muito bem o que a gente falou, né? Muito mesmo. Inclusive, esse conceito de inteligência emocional é a capacidade de perceber, exprimir e assimilar ao pensamento, compreender, raciocinar e saber autorregular a si próprio e nos outros. Olha que lindo! É muito gostoso de lidar com essas emoções. Então, a partir da hora que eu vejo, eu percebo que eu saio do meu normal, automaticamente eu caio a ficha, porque, opa, não é dessa forma. Então, eu tenho o autocontrole. E eu vejo o seguinte, como agora mesmo o doutor Pedro Calabresi, através de uma palestra dele, ele é um psiquiatra, psicólogo, inscritor, auto best-seller. Então, ele falou numa palestra dele, e eu assino embaixo, porque ele diz assim, a partir de 2020, que foi justamente onde veio a tona esse tema, inteligência emocional, justamente por conta do índice de pessoas que estavam com depressão clínica e psíquica, pessoas que estavam com depressão, suicídio, etc. Aí, nessa palestra, ele disse, realmente, o povo está doente emocionalmente. Sim, verdade. E aí caiu a ficha, porque realmente, estamos precisando de conscientizar a população que não tem outra saída. Nós precisamos de desenvolver a inteligência emocional. Inclusive, agora, como me permita falar do pai da inteligência emocional, que é o doutor Daniel Goleman, ele é psicólogo, jornalista, autor do best-seller da inteligência emocional, lançado em 1995, e foi a partir daí, também ele lecionou na Universidade de Harvard, e ele também adquiriu seu PhD na universidade. E aí ele fala, hoje ele é o responsável por popularizar o termo inteligência emocional. Então, hoje é chamado e é conhecido o pai da inteligência emocional. Muito bacana. Mundialmente, ele já vendeu mais de 5 milhões de cópias de livro e tem 40 idiomas espalhados pelo mundo afora. Muito bom. Então, gente, é muito gostoso de trabalhar a inteligência emocional, saber lidar com suas emoções, com seu sentimento e dos outros. Inclusive, eu aplico lá em casa. Nós temos uma... De vez em quando, eu entro em atrito com a minha filha, assim, e quando eu percebo que ela alterou a voz, eu só faço olhar para ela, aí cai a ficha. Isso é muito bom. Sim, outra coisa que eu quero colocar aqui rapidinho, que através da revista Você, S.A., em agosto de 2016, foi publicada uma matéria que 87% dos colaboradores são demitidos por problemas de comportamentos, ou seja, baixo nível de desenvolvimento de inteligência emocional. E só 13% por falta de competência técnica. Isso significa que o povo precisa de desenvolver, de buscar o autoconhecimento para aplicar em todas as áreas da vida. Olha só, informações muito valiosas hoje. Espero que tenha contribuído para você aí de casa repensar um pouquinho, né? O quanto você está negligente com a sua saúde mental, com a sua inteligência emocional. Está aqui a Gisilene dando todas essas informações. Muito obrigada, viu, querida? Seja sempre muito bem-vinda que é o Bom de Mais. Um prazer. Um prazer. Um prazer.